Aqui, mano, é a caixa da CB Skate Shop, que vai ser o nosso unboxing aqui, a gente já vai emendar tudo, mano. Já tá até aqui meio que aberto, a gente vai abrir aqui, a gente vai começar o quê? Meu Deus, saiu arrastando todo o noso, é noso é teio, eu acho que foi o noso que era noso que eu sou. Nunca que eu vou botar meu skate assim, né, desse jeito andado, desse jeito aí de cá andando. Demorei para conseguir, mas acho que eu vou estar fazendo isso daí de carcavo, né, nunca, né. Que bem, mano? Que bem? Beleza? Só de boa, né? Boa, só de boa? Ô, mano, e esse skate aqui? Andar CB Grand montado, não é? É. Posso dar um rolezinho, mano. Ô, não, mano, não, não. Não, 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 tá louco, mano. Ô, chegou, é, mano. Ô, esse dia deixei o guri andar ali, só deu uma andadinha, já arranhou tudo, shape, cara. Tá louco, cara. Skate aqui não faz nem um mês que eu tenho. Não, 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 não. Não viagem, cara. Ô, tá louco, né, né? Só um rolezinho, mano. Não, 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 não. Isso aqui não, cara. Novo esse skate aqui. Mas o mês que eu comprei, não está. Vou, daqui a pouco, olha. Eu vou, tô esperando ficar um pouquinho. Não, não, rolezinho? Vou, vou andar, né, daqui a pouco. Pode crer, mãe. Eu vou sentar ali, vou dar um 10, dar um... Cheguei agora, né? Vou sentar, ficar um pouco sentado ali. Pode, daqui a pouco eu venho andar. Ah, acho que tá louco. Carapuza, cara. Isso aqui falta aqui, já faz nem um skate mesmo, né, gente? Não andam de skate mesmo. Não andam de skate mesmo. E aí, vocês batem uma fotinho, e hoje eles batem um foto. Será que eu contei que eles querem bater uma foto comigo? Será que é uma foto grande? Será que deve eu bater? Mano, deixa eu dar um desenho na caixa. Ô, mano, bata, tô cansado, cara. Tô cansado de seguir agora, mano. Deixa eu só dar uma descansadinha aqui. Eu vim lá de casa até aqui de skate, cara. Você vai andando com esse skate aqui? Ai, meu Deus. Ô, cuidado. Eu não vim andando com ele, cara. Eu só trouxe ele, né? Vim andando a pé, na verdade. A pé? É. Tá aí, porque eu não vim andando a pé, cara. Porque eu não gosto de gastar, sabe, as rodinhas feitas. Não, esse skate foi feito para destruir, cara. Esse skate foi feito para mandar aquelas coisas pesadonas. Pá. Daí tu fica com esse skate aí novinho zerado. Tem que andar, cara. Ô, estou bem. E aí, gente, até tipo, dá para bater uma foto, cara. Mas desenho antes. O que é que você fez nesse skate? Ah, mano, é de skate, né? Eu também ando mais ali. Desenhei, tá? Tá no esquio, cara. Vamos lá, nesse pelado, tá até aqui de aberto. Nem gostou desde lá no skate. Nem tem lixo, hein? Ah, vai gastar como? Ah, mano, quer saber, cara? Eu prefiro ter o skate assim, ó, novinho, giradinho. Certinho, deixa o cheiro aí quebrado, ali, ó. Tudo feio, cara. Tá louco? Ficou todo rasgado aí, ó. Olha aí, desbotado. Mas é o problema, né, cara? Olha, desenho de skate, né? Chegou, justifica estar todo rasgado assim. Vou lá tomar uma água. Agora eu vou mandar me atir. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá ligado, né? Aham. Eu vou ir lá, vai lá. Falou, falou, mano. Falou! Nossa, mano, tá louco. Que pop show de frio, mano. É pra mandar um pop, ele quase saiu o vibe. Ah, o cara tirou todo o meu pop, tá louco. Ah, mano, tem que postar umas fotinho hoje, menino. Tem que postar. Tem que postar, tá louco. Daí, menino. Ô, daí. Chega aí, menino, chega aí. E aí, menino? E aí? Deixa eu dar um rolezinho aqui pra esse skate, velho. Ô, pega aí, menino. Não tô sentindo, vem. Não peça até, né, menino? Só pra me dar um rolezinho? Pode ser, menino. Ô, mano. É, é, menino. Beleza. Tá andando muito, tu? Tu andando, né, menino? Uhum. Nossa, calorão. Vai vir aí, menino. Vê se já vem na pita, tá? Tá aí. Leite tá aí, né, menino? Só que eu me esqueci de trazer meus skates, menino. É. Daí, depois eu vou lá pegar pra nós dar um role. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer, então? Pode crer. Demorou, então, cara. Daí. Ô, mano, pega umas fumagens de mim, é. Pega, pega, mano. Pega. Mano, vamos mandar aquelas fotinho de cadeira. Pode ser pra dar umas fotinho, mano. Uma fotinho, pra voltar no Insta lá, tá ligado? Vamos mandar aquelas fotinho, aquelas fotinho. Vamos lá, então. Aí sim, né? Tá ligado, mano. Será que dá aqui? Batei uma fotinho. Só bate em fotinho. Será que dá? Quer bater foto? Não vai fazer um vizinho. Vai mandar trique. Não vai fazer foto, pô. Tá, então. Manda trique que daí eu pego ali em movimento. Manda trique que eu pego ali em movimento. Manda trique, né? Vai lá, vai lá. Não, não, não. Batei uma fotinho lá, mano. Pô, roxa. Valeu o tempo. Não, aqui não dá, mano. Tem que ser lá no cachote. Não, não. Não consigo ficar em cima do skate. Olha. Ai, não. O que tem que ser aqui, mano? Tá ligado, que já manda isso aqui, tinto. Manda aí, também. Nós sou aqueles caras lá, que bate foto em cima do cachote. Não, não, não. Aí, então manda... Manda trique que eu pego uma foto em movimento. Fica mais massa. Vai lá, vai lá. Manda trique lá. Não, não. O movimento fica borrado. O movimento fica borrado, Lito. Aí ó, o movimento fica muito borrado, tá ligado? É assim a foto? É, vai, bate. Tá com o cara, tá me dando truque, o cara olha pra quê? Olha pra... Olha pra tric, né? Olha pra tric, né? É, é esse daí mesmo. Fechou? Fechou, fechou. Beleza. Aí tu pediu o bagulho pra andar, cara. Skate, tênis, ameia. Tá vendo, meu? Tá, bêreo, meu irmão, aquele. Deixa eu ver, como ficou. Ah, eu tô no salão postinho, mano. Ah, ficou bem bom, meu. Não, não é isso, não é o que eu preciso. Ah, eu sei me dar esse tric, meu. Só que eu tô com o músculo da perna, que tá ligado. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ah, mas, tá, tá, tá. eu vou tirar na barra daí eu vou postar aí de marco, como que é teu nome? mano meu nome não tem instagram cara, não tem, tô sem instagram agora tá sem instagram, tô sem instagram mano, dá meu chinelinho aí que eu já vou lá postar aquela foto, que aquela foto ficou pilaca eu sempre mandei essa trick, só que daí o foda é quando o cara se machuca, o cara não consegue mais pular, o cara não consegue mais mandar nada isso que é o foda, tá ligado, porque mano eu mandava, eu já mandei até flip-flop, tá ligado, saindo de flip também vamos mano, só uma trick pesada, eu vou indo lá mano, falou? falou, falou mano, eu te marca, marca, não, não marca porque eu não tenho instagram cara, é também instagram, é, sem instagram pode ir, falou, falou, eu vou lá na minha tia, eu tava indo tomar pra minha casa, eu vou lá na minha tia, falou, falou então Marotation, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos mano, e tem uma surpresa dentro dessa caixa aqui pra vocês hein rapaziada que a gente vai abrir agora, lembrando rapaziada, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho mano que é muito importante aí, deixa nos comentários, manda pros amigos que são poser, manda pros povos, manda pra geral esse vídeo que tá muito irado mano, aqui mano, é a caixa da CB Skate Shop, que vai ser o nosso unboxing aqui que a gente já vai emendar tudo mano, já tá até aqui meio que aberto, a gente vai abrir aqui a gente vai começar o que, vamos esconder, o principal, vamos esconder então rapaziada, o unboxing aqui veio o que, lixinha da CB Gang né mano, essa lixa aqui é lixa emborrachada da CB Gang ó, lixinha da CB, essa lixa, vocês vão ver ó, já tem os furinhos, pra não fazer bolha né mano vamos fazer aquela bolinha, que eu vou mostrar até um skate meu aqui, que criou uma bolha mano tem skate que eu botei uma lixa nacional, que criou uma bolha, essa aqui não vai criar bolha mano ela é emborrachada, ela também não gasta tanto tênis, e tem os furinhos ali mano, pra te colocar no seu shape ali e pá, e já sai meu skill e tem essa camisa da Lacai mano, que você encontra lá no site da CB Skate Shop use nosso cupom WBLACK, que você garante seu desconto lá mano, 10% de desconto e já vamos abrir aqui mano, pra mostrar pra vocês, olha que camisa style mano camisa taça mano, olha aí a da Lacai pretona basicona né mano, Lacai aqui, Tony Hakel, Tony Hakel Tony Hake rapaziada veio também essa calça aqui mano, padrãozinho pretinha pá olha aí ó, topzera, só pra dar aquele rolê de skate o skatinho não pegar na canela né mano e a mais top de todas a camiseta mano, da Flip, olha não não, essa aqui, essa aqui é top mano flipzinho básico aqui aqui, na manga um monte de embleminha aqui na manga pá, aqui atrás já tem o Flip vem o adesivo da Flip aqui né mano adesivo da Flip camisetinha, massa pra caramba tem o Flip aqui também, tem uns blusinho aqui pá isso aqui é a bandeira dos Estados Unidos bandeira dos Estados Unidos aqui, Flip pá, pra dizer que é gringo né mano porque o bagulho é gringo mesmo flipation, essa aqui é top mano e o principal rapaziada, o principal porra dá pra mostrar? pega aí shapeando a 4M mano chip, olha o chip mano se liga no chip em breve a gente vai bolar um conteúdo aqui com esse shape a gente vai ver o que a gente vai fazer mas lembrando rapaziada, a gente vai tá fazendo um sorteio aqui no canal aqui no canal não, vai rolar lá no Instagram então segue nós lá no Instagram W Black Skate vai tá aqui na descrição segue lá e fica por dentro mano porque em breve vai rolar sorteio desse shapeão aqui mano do Mike Mike Dias aí ó, tá marretando muito 4M um monte de adesivo aqui da CP Skate Shop também vem aqui ó quando tu querer trocar mano ó já vem aqui um tipzinho vem um pedacinho de lixo os parafuzinhos nossa suou cara ó, tá tão calor mano é suou ó, vem um manualzinho aqui mostrando como é que se coloca né mano porque se não vem o manual o cara coloca tudo errado aí ó pecinha pra te trocar lixinha os parafuzinhos então é isso rapaziada se você quer participar desse sorteio mano não se esqueça se inscreva aqui no canal a galera tá pedindo muito sorteio shapeão de maple tá mano isso aqui é maple nossa só estrala né mano isso aqui o shape também não perde o pop tá mano o pop tá sempre em dia com esse chip aqui então vai rolar o sorteio desse shape se inscreva no canal ative o sininho mano e segue nós lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal e também compartilhe o vídeo né mano e comente aqui embaixo muito e rumo a 40k até o próximo vídeo e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma